Francisco Henrique da Costa Cardoso tinha 31 anos. Ele limpava o quintal de casa com uma lavadora de alta pressão quando sofreu uma descarga elétrica. Uma atividade habitual que todos fazem em seu dia a dia em nossos lados. Acredito que quase todos tenham lavadoras dessa. Ao estar executando essa atividade rotineira, ele veio sofrer uma descarga elétrica que veio a óbito no local. Os casos de acidentes domésticos envolvendo descarga elétrica tem acontecido com mais frequência aqui em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente neste ano já foram registradas 144 ocorrências. Duas delas nesta semana. Além do Francisco de Minasul, um trabalhador da zona rural de Rianápolis acabou perdendo a vida enquanto aplicava veneno numa plantação. A descarga elétrica ocorre num ponto de contato, né? Que a pessoa, a vítima em si, encosta em algum equipamento ou algum material que está energizado e vai ter um ponto de descarga. Nessa passagem da energia pelo organismo, pelo corpo, né? Principalmente do corpo ser formado por 90% de água, né? E ele vai causar, vão causando danos no organismo da pessoa, levando a pessoa até a morte. A Equatorial também orienta de como manusear equipamentos elétricos no período chuvoso. A primeira delas é garantir a verificação da condição das instalações elétricas do imóvel. Saber se não existe, por exemplo, alguma parede úmida, se não existe nenhum fio decapado, né? Ou qualquer outro sinal que possa ocasionar um acidente aí enquanto você estiver na sua residência. Uma dica muito importante é tomar cuidado com o uso de celular durante o período chuvoso, né? Especialmente onde você não tem a proteção adequada. Então a nossa recomendação é que você não faça uso do equipamento até que você tenha uma condição de segura para que você possa estar utilizando novamente.